E aí, gente boa, tranquilidade total, eu tô aqui com o meu barquinho, né, só na alegria, e meu objetivo era ir, bom, aqui tem um pra pegar, ó, vamos aproveitar aqui, mas eu andei me perdendo aqui, era uma zica do caralho. Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó, tá aqui, ó, para, aqui uma coisa, o case, ó, Vamos ver agora, eu quero pegar esse cara aqui, ó, que tá aqui, essa relíquia, apesar de estar tão longe, né, era mais fácil ir para cá, Ah, mas daí isso não acaba nunca, eu quero pegar a relíquia, depois eu tento fazer o caminho de volta. Lembrando que é para a direita, tá, não vai errar o caminho aí. Só que essa relíquia tá aqui dentro, tem um buraco aqui, ah, eu acho que não, tá muito longe, ela tá enchiada num buraco ali. E outra, ela tá numa ilha, não é verdade, ela tá numa ilha. Será que é aqui? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que é. Tá ali em cima. Colina da gargaruga. 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 Verde! Calma. Calma. Vamos ver agora o que nós temos nesse planeta. Voltando, levando tudo isso aqui, vamos lá, podia escolher uma coisa a mais, será que eu vou conseguir pular, não pulou, quase que vai para o saco de novo, por que não pula sempre, evita um monte de aborrecimento, sabe, eu fico nervoso, aí tenho vontade de matar todos os soldados aí da tropa, sabe, será que você está dentro do buraco, será? Não, está aqui, achei que tinha uma caverna levando, eu tinha que andar bastante, foi isso que eu imaginei, tinha que andar bastante e abaixar isso aí, mas até que não. Vamos lá então, continuando a limpeza. E agora a ideia é o seguinte, tem muito dinheiro, tem bastante spoiler para pegar, aí eu vou comprar arma que não precisa comprar, aí esvazia os caixas, né, daqui a pouco eu tenho todas as armas do jogo, não estou usando nenhuma, usando quase nenhuma, né. As armas boas já estão na minha mão, já. Apesar que tem umas armas de assinatura aqui, olha, bens a Deus, eu espero armas de assinatura, eu espero umas coisinhas mais fodocas, né, cara, meio completinhas assim, né, mas não. Olha, está parecendo o metrô do Dying Light, Dying Light 2, vontade de jogar, deu vontade de jogar. Eu gosto muito da história do jogo, me dá medo, me dá sensação, as músicas do Dying Light 1, principalmente, olha. A música, para mim, é tudo, quase tudo, faz muita parte. Esse jogo é ruim de música. As músicas começam, não tem nada a ver com nada. Ah, não quero nem saber o que vocês estão aprontando, hein. Mas é aqui mesmo que estava o negócio? Ah, é o dinheiro aqui, ó. Opa, tem mais aqui, ó. Aí. Antes eu achava que era o jogo que estava louco. Cara, o Dying Light 1, você ia andando, assim, aquelas paisagens, assim, ou ia chegando em tarde, você já começava a mudar de música. Quase que eu me lembro, praticamente, tudo que você fazia tinha algum tipo de diferença de música que te remetia àquilo ali, entendeu? Tipo, solidão, medo. Esse jogo aqui, eu não estou vendo essa proposta, sabe? E eu acho que... Ixi, maré. Não é um corno, né? Nossa, deu a volta, eu vou me morder. Eu não sei por que eu trocando de pente, eu tenho a impressão que no Firefly 4 e 5, ele fica só... Eu acho que eu estou cometendo um erro trocando de pente. Eu tenho que olhar para a quantidade de bala que tem. Porque ele joga o cartucho inteiro fora, então pode ser que eu estou perdendo bala. Onde é que está o corno do cara? Esse aqui? Caralho. Bem no meio do negócio aqui. Nem imaginava. Ó, 18, falta dois só. Bom, agora sim eu posso dar uma olhada. Olha, aqui tem dois bichos para matar. E tem uma operação para fazer aqui, ó. Está cheio de spoiler em volta. Vamos lá, então. Com muita alegria. Ai, ai. O cara parou de falar. Olha, tinha coisa para comprar aqui, hein. Vamos lá para o consumível. Também gastou um pouquinho. Mas aqui, ó. 814. Filé do boizinho. Vamos lá fazer uma dessas zicas aqui, desses bichos. Não curto muito, mas vamos lá. Dos bichos, não. O vendedor precisa de pele de urso em tarde. Cássio com man... Quê? Manchete? Machete. Machete. Cara, estou até imaginando o que é esse machete, cara. Deve ser alguma faca, alguma coisa assim. O da caveirinha eu gosto de jogar. Mas esse dos bichos aí é foda. Porque é sempre uma dificuldade muito grande de você matar um bicho com uma arma de bosta. Vamos descer por aqui, filho. Já tem um negocinho aqui. Daqui você quer pular e já morrer. Esse jogo não te ajuda. E deve ter crocodilo aqui. Vou ter que fazer um negócio aqui primeiro. Para ver se eu detecto. Um mangue. Mangue. O que é manchete? Machete. Cadê a arma? Meu Deus. Meu Deus. Eu não vi o que é essa machete. Mas eu não estou esperando boa coisa, não. Ué. Ah, meu Deus do céu. Ah, é essa bosta aqui? Que arma que é essa, meu Deus do céu? Ah, quer ver que eu vou me foder nessa. Essa é a machete? E eu não sei qual que é agora. Não estou entendendo nada. Espera aí que eu vou pegar. Espera aí que eu vou lá de pegar. Ah, não. Está mandando eu ir para lá. Que o bicho está lá. Agora, se eu estou com a arma certa. Eu estou com dúvidas. Deixa eu só pegar esse troço aqui. Porque eu já estou aqui mesmo, né? Está aqui, ó. Vamos, corno. Não trocou de arma nenhuma. Ficou sem arma. Mas como os caras precisam dar a certeza que eu vou fracassar nessa prova? Que já estou até vendo. Só que o jogo não está me avisando. Eu fui lá pegar a arma. Sumiu todas as armas. Ai, ai, ai. Eu estou vendo. Cagada aqui, viu? Vamos lá, vamos lá. Tira, dá os primeiros tiros aqui. Olha lá, olha lá. Falei? É o que eu falei, bicho. Cagada do jogo. A merda do jogo. Enfiou a arma no toba. Não sei onde foi parar. Eu não vi que arma que era. Não sei por que trocou de arma. Eu troquei de arma, né? Olha lá, olha lá. Já pegou a arma. Eu não sei nem que arma que é essa. Eu desconfio que seja... Isso daqui, ó. Faca. A porcaria da faca. É, estava demorando. Caçar urso com faca. É, muito inteligente. Vamos lá. Dá um beijo nele de uma vez já. Isso. É, olha que legal. Vamos tentar recuperar aqui. O urso deve estar babando atrás de mim. Cadê o urso? Não. Vamos dar uma recuperada nas energias aqui. E aí vai o fator paciência e tempo, né? Bom, deu pra ver que eu meti a faca nele e o jogo não falou que eu estava errado. Então, é essa merda mesmo. Ah, já matou? Já matou um, já. Ah, olha. Olha, aqui lá é o segundo. Vou ficar escondido aqui. Vou pegar ele pelas costas. Vamos lá. Aí está olhando. Ih, já me viu. Ah, é sempre a minha mania de achar que eu vou matar antes dele me matar. Agora tem que começar do zero. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Bom, a estratégia que eu vejo aqui é o seguinte. Esfaquear até onde der. E fugir depois, na hora que estiver vendo que está ruim. Ó, aqui foi rápido. Aí é o seguinte. O outro... Olha lá, o outro está ali, ó. Só que a estratégia é regenerar ali a energia para poder atacar o outro. Porque o outro eu acho que é pior. Tentar pegar ele pelas costas. Ai, não deu. Foi, corno. Isso aí, gente. Vocês não merecem ficar ligando toda hora também, né? Até mais. Tchau, tchau.